Para, para, para com isso. Tá a gente feito criança agora? Ah, é? Então quem sabe, assim, você me respeita mais, já que está em sua base só da importância às crianças, não é, Léo? Olha aqui, Alisson, meu filho não é uma criança como outra qualquer. Não? Claro, ele é especial. Olha, Léo, esse excesso de amor que subitamente tomou conta de você por causa de uma criança que bem pouco tempo atrás nem existia e que você nem tem certeza se é o pai, tudo isso é um pouco ridículo, tá? Pois é ridículo pra você. Tá ridículo pra você, pra mim não é. Pra mim é amor sincero. Não, tirando esse amor, essa paixão que te invadiu pela namorada morta, não é? Para com isso, Alice, para com isso. Eu não tô a gente concorrer com um cadáver, do qual, Léo, só devem estar lá os ossinhos, não é? Meu Deus do céu, mesmo magoada, eu não vejo razão pra você se voltar dessa maneira contra a vida. Olha só, se é pra ter rival, se é pra disputar o seu amor com uma outra mulher, que seja com uma mulher viva, porque aí eu vou disputar de igual pra igual. Mas com fantasminha? Ah, Léo, pelo amor de Deus, eu não vou te matar. Alice, para com isso! Não paro! Não paro! Você foi grosseiro comigo! Você me magoou, Léo! Vou embora. Vai embora? Vai embora pra onde? Hein, sua tonta? É pra um hotel. Por quê? Você acha que eu não tenho dinheiro pra pagar um hotel? É isso? Eu acho que você é muito mimada. Você é muito mimada, Alice! Vai, para com isso. Vamos descer, vamos jantar, depois a gente conversa. Não, eu não quero descer, eu não quero jantar e muito menos conversar com você. Minha mala tá pronta, eu tô indo embora. Não, não, Léo! Não faz isso! Você não tinha o direito! Você tá passando do limite! Ai, eu te odeio! Eu te odeio! E eu tô torcendo pra esse menino não ser o seu filho! Só pra você sentir o gostinho amargo de ter se passado pra trás. Pra você parar com esse culto idiota, um cadáver. Tá ouvindo? Você para! Para, para, Alice! Para, para, Alice! Não faz isso! Sai daqui, seu idiota! Você não devia fazer isso! Eu falei pra você parar, você não para! Incrível! Como é? Você não devia ter feito isso, mantendo uma mulher! Fica quieta, um pouco! Cala a boca! Fica quieta, um pouco! Eu não quero casar com você! Eu não te amo! Eu não me te amei! É melhor assim, menos sofrimento! Alice, pega suas coisas, põe dentro da mala e vai embora! Vai pra um hotel, vai pra onde você quiser! Não me interessa! Era só isso que você tava esperando, né, Léo? Você pensa que eu não sei? Você tava esperando só uma boa oportunidade! Pois agora tem! Eu não te amo! Eu nunca te amei! E eu quero que você morra! Você é uma idiota! Morra! Assim você vai encontrar a mamãezinha do seu filho lá no inferno! E vou ficar os dois lá, bem quentinho, tá? Eu é que não vou criar os meus filhos junto com o filho dela! Eu não vou! Por isso, Léo, fique com ele, tá? Fique com ele! Esqueça de mim! E agora fora! Fora! Que esse quarto ainda é meu enquanto eu estiver aqui! Eu sou hóspede da sua avó! Fique longe de mim! Tá me ouvindo? Mas o que está acontecendo, Léo? Olha aqui, vó, não vai mais ter jantar! A Lícia tá saindo de casa e ainda dormiu no hotel! O que é isso? Ele me bateu! Ele me bateu, covarde! Você não fez isso, Léo? Ah, fiz, vó! Bati nela assim pra ver se ela acordava! Mas não adiantou nada, continua histérica! Ele tá apaixonado pela namorada morta! E pelo filho que periga nem ser dele! Por isso que ele me trata assim! Bomba! Chega, Lícia! Não, não é! Ele tá apaixonado por um cadáver e pelo filho bastardo! Eu já falei pra você, para com isso, Lícia! O que que é? Vai me bater? Vai! Bate! Bate! Pra vózinha ver o netinho machinho que ela tem, que até em mulher bate! Olha aqui, eu já falei pra você pegar a sua maldita mala e ir embora daqui! Sente que você aqui tá esperando o quê? Motorista te levar? Eu não quero, seu motorista! Eu não quero porcaria nenhuma! Aliás, eu não quero nem esse anel ridículo que você me deu! Tá ouvindo? Eu tenho horror! Eu tenho horror! É você! Lícia! Para com isso! É horror! Alice, para com isso! Eu te odeio! Alice, para com isso! E se para com esse escândalo um pouco, viu? Fica quieta um pouquinho, cala a boca! E chora mesmo, pode fazer bem! Meu Deus, isso não é uma discussão, uma briga de namorados? Isso é uma guerra! É uma guerra, sim! Sabe o que eu vou fazer? Sabe, Léo? Eu vou me matar! Eu vou me matar! Eu vou deixar um bilhete escrito que você é o culpado! Que você me levou ao suicídio, hein? Alice, eu sabia o que você tá falando! Por favor, chega! Isso vai acabar numa delegacia de polícia! Olha aqui, Alice! Não chega! Pega ele! Léo, segura! Segui! Sabe que eu não tenho coragem, é? Quer ver o quê? O que, Léo? Segura ela! Para! Larga essa faca! Não! Não! Larga! Larga essa faca! Larga! Larga! Larga, Alice! Você é doida! Larga! 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 Você tá louca, Alice? Você tá louca, garota? Eu odeio você! Que papelão, Alice! Ai, eu odeio! Ai! Eu tô ouvindo a mesma coisa. E agora? Agora... Você tá me pedindo um beijo. Eu tô ouvindo um barcá. Eu tô ouvindo um barcá. Eu tô ouvindo um barcá. Amém. Amém. Eu até pensei em ligar eu mesmo para o senhor, mas achei que era tarde. A Carmen falou que o senhor vai muito cedo para a cama. Está certo. Excepcionalmente. Não, não, não. Não há necessidade de o senhor assinar. Eu tenho procuração para assinar pelo senhor. Isso. Claro. Pode ficar despreocupado, isso mesmo. Tudo bem. Bom, nós estamos aqui, esperando que o senhor volte, né? Está certo. Um abraço, boa noite. Carmen. Algum problema, meu amor? Não, não. Assunto burocrático. Carmen, você está perdendo o seu tempo. Eu não sou um garoto irresponsável que não conhece as suas obrigações, tá? Olha aqui, Gregório. Eu sei da sua disposição para as mulheres. Eu conheço. Eu conheço quando você está no cio. Oh, sinto pelo cheiro. Que isso. É, que isso. Você anda muito estranho. Muito, muito arisco. Com cara de culpado. Amor. Olha aqui, seu Gregório. Eu quero amor. Hoje, muito amor, tá? Muito. É, desde agora, até o sol raiar. Quero só ver se você guardou um pouco de energia pra mim. Vamos ver. Ai, car... Ai, Carmen. Que carinha. Cadê a energia que sempre tem? Vai, 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 vai. Acorda, acorda, acorda. Quando ela passa por mim, Rio de Janeiro demais. Mesmo se estivesse em Berlim, eu veria logo os sinais. Seu andar é um jeito de ser que ninguém precisa ensinar. O ódio da calçada e erguer uma passarela no ar. Eu quero a tristeza, triste a minha rua. Vi toda a beleza e ela morava nua. Ele aqui é uma criança recém-nascida e está no seu colo. É uma lembrança muito querida, irmã. Nesta outra, está no colo de uma outra mulher. Quem é? É minha irmã, como eu expliquei pra senhora. E ela cuida dele pra você? É filho dela, eu já falei. Não é verdade. Você está mentindo pra mim, isso é um tecão mortal. Para o fogo e tudo. Ela está restaurando a Inquisição. É má como ninguém. Ela está querendo mesmo é colocar a irmã Lavínia pra fora do hospital. E olha, pra fora da ordem também. Mas eu falei pra ela não resistir, pra concordar com tudo, meu Deus. Sua demosia faz parte de um trato com o demônio. Resiste, mesmo vendo queimar suas lembranças que disse serem tão preciosas pra você. Não tenho nada a confessar, irmã. Tenho. Tenho. E eu sei. Eu sei desde que você entrou aqui. Eu falei, lembra? Que você era jovem e bonita demais pra acreditar na sua vocação. Tudo que eu mais quero na vida é servir a Deus. Cansou-se de servir aos homens e veio refugiar-se no serviço de Deus, é isso? Você veio pra cá pra fugir de uma desilusão amorosa. Não, não. Eu vou perguntar mais uma vez. Quem é esse menino? E se você não responder, eu vou queimar todas as fotos. Eu vou nunca mais. Eu vou 38 cほ caras-se de entrega-se. Você pode me glamán, 8 c facilities, você pode mear agora. Deus passar por ela, seu corpo com o amor da vida. Por que tem que tirar sangue? Porque é um exame, Francisco. Vai tirar um pouquinho só do seu sangue. E dói? Não, não dói uma dor. Vai ter a picadinha da agulha, assim, só. Viu? Depois acabou. É simples, rápido, você não vai sentir nada. E por que meu pai vai ter que ir comigo? Porque ele também vai ter que tirar um sangue dele. Pra provar que ele é seu pai. Aí vai comparar o seu sangue com o sangue dele. Eu pensei que ele não vai ser meu pai de verdade. É. É quase certo que ele seja seu pai de verdade. Porque ele namorou a sua mamãe. Não é? Então, depois ele desapareceu. Ninguém sabia onde ele estava. Agora ele voltou. E por que ele voltou, ele vai ter que fazer esse exame. Você está triste, vó? Vovô não está triste. Vovô está com dor de cabeça. Está preocupado com as coisas do trabalho. Está... Muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Está triste, não? Viu? E... Não acha que está fazendo muita hora, não, senhor? Ficar sentado nessa cadeira aí? Por que não vai para a cama? Está na hora de dormir. Por que não vai dormir? Hum? O que vão fazer? Vovô vai ficar conversando com você aqui até você pegar no sono. Hum? Vovô vai ficar conversando com você aqui. 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 Nanda. 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 Léo, eu sempre te amei, Léo. Perdoa, perdoa. Nossos filhos, eu quero que eles cresçam juntos. Mas a menina, a Clara, Nanda... Ai! Nanda! Nanda! O que foi, Alice? Não sei, eu só tô gritando. Eu tô assustada. Vem lá, vamos dormir, vamos. Toma uma reação, não deixa dormir mais. Toma uma reação, não deixa dormir mais. Tá bom. Vem lá. Vem lá. Vem lá. Vem lá. Amém. Amém. Vou indo, mãe, senão vou me atrasar. Vai, vai sim. Deixa eu só ver eles brincarem mais um pouco. Vou logo em seguida pra casa. Tá bom. Tchau. Tchau. Ti, balança mais! Salvador, vai lá. Empurra o balanço pra eles um pouquinho. Tchau. 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 Bom, minha senhora é meita. Lidia. Lidia. Traz um copo d'água pra mim, por favor. Tá. Ai, filha. Vem aqui. Olha as suas bonecas aqui. Você vai botar pra dormir? Hum, vai pra nanar. Ó, peixinho. Ó, Gepito. Seu Diogo ligou. Perguntando se a senhora não ia pro hospital hoje. É. Me atrasei. Tá preocupada? Você lembra que você falou que precisava benzer esse apartamento? Esse apartamento é nós todos, né? O que que foi, dona Helena? Aconteceu mais alguma coisa? Já falei pra você várias vezes, Francisco. A sua mãe tá lá no céu. Ó, virou uma estrelinha. E as estrelinhas, elas... Não descem aqui na terra. Elas ficam lá no alto. Brilhando. Mas eu juro, eu vi um parquinho igualzinho da foto. Deve ser uma moça parecida com ela. E uma moça bonita. Porque sua mãe era linda. Sua mãe era a moça mais linda que eu já conheci. Por isso que você é um cara bonito. Você puxou a sua mãe, tá sabendo? Francisco. Francisco, onde é que você se meteu, cara? Eu não Letra. Oh, meu Deus. Eu, meu Deus. Eu não sei. Eu não sei. Francisco! 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 Vai arrumando as flores aí que eu vou dar um jeito de colocar isso aqui. Cê sabe que o que a gente tá fazendo pode ser considerado crime, não é? Dando como morta uma pessoa que a gente sabe que tá viva. Irônica, eu preciso acabar com isso. Eu tô vivendo num pesadelo. Agora só fico pensando o que você falou numa possível exumação. Pois é bem provável que isso aconteça mesmo. Que o rapaz queira fazer o traslado do corpo da filha pra outro lugar, ué. Mas pra onde ele vai querer levar os ossos? Ah, sei lá, pra onde ele quiser. Ele não mora na Inglaterra? Não pretende casar, ter filhos por lá? Então? É, capaz, né? Capaz da família ter um jazigo num cemitério da Inglaterra. Essas famílias ricas que tem esses túmulos enormes. Ah, a Olivia falou que o pai e a mãe dele estão enterrados lá. Pois então, olha aí. Mais uma razão. E já são cinco anos, hein? Pra uma exumação normalmente são três anos. Ai, Verônica. Onde é que eu fui me meter? Ai... Só espero que esse rapaz não tenha essa maldita ideia. E isso agora vem se repetindo cada vez com mais frequência. Eu não vejo nada. A Lídia, a moça que trabalha lá em casa também não. Nem o Salvador. Mas a Clarinha... Ela vê. Ela vê mesmo, sem nenhuma dúvida. O que você me conta é impressionante, Helena. É claro que eu tenho conhecimento, todo mundo tem desses fenômenos. A igreja está cheia desses exemplos. Mas todos eles são... São ancorados na fé, na santidade. Praticamente todos os santos tiveram revelações místicas. Mas nunca tinha ouvido assim, tão de perto, relatos dessa natureza. Eu estou impressionada. E preocupada também. E depois que uma dessas manifestações acontece... Fica no ar um cheiro de rosas. Um perfume de rosas bem suave. E isso sim, qualquer pessoa pode sentir. Impressionante. Isso está me causando também alguns problemas de ordem prática. A Lídia, a moça que trabalha lá em casa... Ela agora, por exemplo, vive com medo. Não quer ficar em casa sozinha. Já me pediu até para fazer um curso de culinária. Só para sair. Para ficar na rua. As pessoas querem acreditar, mas não querem ver. É isso aí. Mas eu quero acreditar, quero ver e entender o que está acontecendo. Em tantos anos de medicina, vivendo em contato com morte. Uma dúvida dessas nunca me preocupou antes. Eu me sinto tão confusa, irmã. Eu não sei o que pensar direito de tudo isso que está acontecendo. Pensa bem, Helena. Vamos acreditar que tudo isso seja verdade. Que a mãe da Clara apareceu realmente para ela. O que pode acontecer de ruim? Nada. Ao contrário, só coisa boa. Porque é o que uma mãe faz pelos seus filhos quando está viva. É verdade. Se a mãe aparece para a filha, mesmo, e se Clara não se assusta, ao contrário, se sente feliz com essa presença, é porque Nossa Senhora, que é a mãe de toda a humanidade, está abençoando essas aparições. E quem está sob a proteção da Virgem Maria, o que vai temer? Nada.